de um giló maduro esse é daquele menorzinho, verdinho parece que ele amarga um pouco mais que o outro mas está gostoso daquele tanto, viu? olha aí eu apanhei um tanto domingo, não, sábado ontem a segunda, né? a Edilane apanhou mais uma vasilhona e estão carregadinhas, estão amadurecendo olha que beleza as covas ainda estão estão bonitas o milhozinho dele também olha os quiabos, começando a que coisa boa daqui uns dias vai ter uns quiabinhos aqui, velho adoro essa fartura, meu pai isso aqui é bom demais nossa, meu Deus olha aí está começando a nadar, nossa, lindo demais e aqui aqui é mais quiabos que plantou do lado da rocinha de feijão dele que já está começando a soltar flor e olha só de um gilózinho olha o tanto de giló olha o tanto de muda que ele fez Deus abençoe, eu dou muito valor para a gente caprichosa e que faz bem feito o que faz aqui no Brasil claro né só para não perder o costume não é que eu sou folgado deixa baixo no dia de ir embora tem que fazer uma feirinha né no tudo natural sem veneno você está doido é bom demais agora está meio nublado calor danado que está fazendo aqui hoje sinal de que vem uma chuvinha por aí com essa chuva e esse calor o quiabo cresce assim para a gente ver é igual o pássaro parece que você está vendo eles crescendo o mato crescendo assim olhando para ele olha que beleza ele tem o hábito de os primeiros que dá tipo aqueles ali deixar para a semente do próximo ano simpatia dele superstição né eu comi era tudo o olho maior do que a boca o olhão de estandera os bezerros invadiram aqui comeram esse milho de todinho aí está nascendo de novo ô lugar abençoado glória a Deus e aí